Música 65, o Nielson, ele tem a terceira colocação, valeu, ele tem a terceira colocação, o Flávio Brito, o Flávio Brito, o Flávio Brito, na quarta colocação, o piloto da categoria, aí no final 50, Eduardo, é o Eduardo Lourenço, é o João Miguel 65, é o piloto de Venas, o líder da prova é o Luan, é o Luan, o líder da prova do final 98, o homem, o Juan Rafael, o Juan Rafael vem na primeira volta, ele vem pra fechar a sua primeira volta, o piloto, Rafael, ele vem na primeira colocação ali, vem pra fechar a sua primeira volta, o piloto, aí, o líder da prova já passou por aqui, já passou, já registrou aqui, aí, o piloto joga em frente, o final 51, o piloto joga em frente, o final 51, o final 51, a marca da sua entrada, ele deu só no pé ali, o copo quietens. o Chef Daniel, o Indians, o piloto joga em frente, o trials do F outro, o piloto joga em frente, o valor das pan第, o Kaitli, o Kaitli também estava sem ter cor, faz gol para ele, ele vai derr. O欸 tá meia acompanhando, dando palmas para o piloto do ar, é o Rafael, é o amigo, o чудo da O Odair está por aqui tirando os melhores votos, ele é lá no CT Couga. O Odair, uma coronita gelada junto. Está aí o Odair, um abraço Couga, um abraço dela. Está ali a rapaziada do CT Couga, do Zé de Catorce. E o Miller é do CT Couga, é patrocinado pelo CT Couga. É o Luano Rafael, é o final do VCU, é o Inídeu, 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 ele vem na terceira colocação ali, o Inídeu. Aí o Líder, o Líder já vai fechar, vai fechar mais uma volta, é a categoria, é o Inídeu, já vai se preparando os pilotos da categoria desses dois. Já vai se preparando os pilotos da categoria desses dois. Aí, o Líder da Copa já passou, já fechou a sua volta, já fechou a sua volta. Olha o Inídeu, ele vem na segunda colocação, o Inídeu vem acelerando, o Inídeu vem acelerando do forno, o Flávio Brito. O Flávio também vem da quarta colocação, ele vem ali, o Flávio também tem, ele vem, o Flávio também tem. Ele vem, o Flávio, é o Tep, ele vem, o Tep, ele vem para nadar. O Inídeu em que momento é o segundo colocado, o numeral 3, o terceiro colocado é o Flávio, o Flávio Brito, o numeral 035, ele vem lá. É o Itacarevim do verde, é o terceiro colocado. O João tá tudo certo com o João, tudo certo com o João. Já subiu, já subiu na moto e já vai dar partida e já vai trocar de novo. É o piloto do João, ele sumiu aqui, o final do Zé de Ove. É o piloto da categoria, o final do Zé de Ove. Já vai se preparando, o piloto da categoria veste 2. Aí, já vem ali, o piloto. Aí o piloto do final do Zé de Ove, já participou na Lívia 10. E o líder da prova, o líder da prova. O líder da prova, o líder da prova, o líder da prova. O líder da종aria psicólica acertinha, o Hillel Soligo. É o segundo colocado, o primeiro colocado da ladoung. O líder da frente do Ludo 98, ele tá trickando na frente do Luan Rafael. É o líder da prova. O líder do Ludo, ontem ele já viu a vitória. Ele já viu a vitória do Luan Rafael no final 98. Tá na capital de São Paulo, o Beto e veio. Vou por aqui, o lateral 98, o lateral 98 já passou, aí o Flávio Brito, o Flávio Brito, aí, o piloto, os queridos, vai trazer a trocação ali, com o lateral 98, o Flávio Brito, 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 a Obi- niet-chan, Não perde mais, não perde mais, não perde mais o piloto número 91, vai receber a bandeira quadriculada, das mãos do perto do setegundo, ele veio para receber, recebeu a bandeira quadriculada, aí, traz aqui para nós, coloca aí, coloca o Luan aqui, vai falar com a gente, dá um abraço aí, o piloto Luan, Rafael, traz o Luan um pouquinho para cá, tira da Ok, segura, ok, segura